Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz, e eu vou passar bem rapidinho hoje aqui pra mostrar pra vocês esse laço aqui, que é o laço Glorinha, tá? Quero dizer pra vocês que nós já temos o passo a passo dele aqui no canal, se você quiser aprender a fazer esse laço, vem assistir um videozinho com a gente aqui no canal, tá? É um laço feito com a fita número 9 e com a fita número 5. Então, você percebe, olha, que ele é bem glamuroso, ele é um laço bem detalhado, bonito, né? Tem uma base legal, tem um laço intermediário aqui, tem esse lacinho menor aqui de cima. Então, se você quiser aprender a fazer o passo a passo, ver as medidas, as cores que eu utilizei aqui, vem assistir com a gente aqui no canal Laços Leile Ferraz, o vídeo desse lacinho. Um abraço em todos, até a próxima, tchau!